Novos Horizontes News Em 12 de agosto de 1706, foi fundada a redução de Santo Ângelo Custódio pela Companhia de Jesus. Suas origens remontam ao período espanhol, sendo parte dos povoados criados nos séculos XVII e XVIII por padres jesuítas espanhóis nos atuais territórios do Brasil, Argentina e Paraguai. Como explica a professora responsável pelo Museu Municipal José Olavo Machado. Aqui no Museu Municipal a gente tem em evidência a história das missões relacionada com a história de Santo Ângelo que foi o último dos sete povos que foi fundado no período em que esse território pertencia à Espanha e por determinação do rei, os padres da Companhia de Jesus vieram a essa região com o intuito de catequizar e evangelizar o índio Guarani que vivia aqui. Hoje, 12 de agosto, é a data de fundação da redução jesuítica de Santo Ângelo Custódio que deu origem à nossa cidade de Santo Ângelo e que todos os santangeleses sabem Santo Ângelo adota a data de fundação como 12 de agosto de 1706. Então, aqui nós temos a maquete que mostra como era essa redução, tendo como ponto de partida o centro da maquete que evidencia a presença de uma praça onde aconteciam várias atividades com o indígena, nós temos a Praça Pinheiro Machado aqui na frente, que mantém até hoje as mesmas dimensões daquele período. E de frente para a praça, a igreja, hoje a catedral, mas que está no mesmo local onde foi o templo da redução jesuítica de Santo Ângelo. Novos Horizontes News Novos Horizontes News Novos Horizontes News Novos Horizontes News